Olá amiguinhos, bem-vindos a mais um episódio da nossa Hora do Conto. Hoje trago-vos a história Oh! O meu chapéu! Uma história muito, muito divertida. A história que vos trago hoje tem como título Oh! O meu chapéu! É um livro em formato popa. Com um semicírculo e um traço a lápis, faço um chapéu. Oh! Depressa! Um retângulo e um traço a lápis. E aparece um táxi. Ei, táxi! Sigam aquele chapéu, por favor. O trânsito que está hoje e o meu chapéu a zigziguar lá longe. Senhor aligator, desculpe incomodá-lo durante a refeição. Parece-me que o meu chapéu caiu ao pé de si. Ah, mas faça o favor de entrar na minha jaula e a precisamente passar à sobremesa. Hum, não, obrigado. Parece-me ter visto o que procurava. O que está a dizer, meu jovem? Um macaco com um chapéu neste jardim. Era só o mesmo que me faltava. Um macaco ladrão na minha padaria. Claro que não, meu menino. É melhor ir procurar na frutaria. É para si o cacho de bananas. Gostaria muito de o servir, meu rapaz, mas elas desapareceram todas. Tenho muita pena, meu amigo. Está num centro comercial chique. Aqui não há clientes peludos, nem enxapelados, a semear o pânico. Um macaco com um chapéu azul. Mas se eu lhes estou a dizer que os animais de companhia não são permitidos no museu? Shhh, mais baixinho, menino. Aqui lê-se, consulta-se, pesquisa-se. Vá procurar na secção primatas. Letra P. Mas claro, meu rapaz, que vimos um macaco com um chapéu. Toda a cidade o observa. Neste exato momento, bem lá em cima. Cuidado! Depressa! Um semicírculo. Um traço ao lápis e já está. Ufa! Que história! Vitória, vitória. Acabou-se a história. Depois de ouvir esta história muito engraçada, visto que o macaco roubou o chapéu e andava ali a saltar de sítio para sítio, aqui fica uma sugestão. Se não conheces o Museu da Chapelaria São João na Madeira, agora podes fazê-lo através da internet. Fazes uma visita virtual ao Museu da Chapelaria. Vais descobrir imensas coisas interessantes. Podes pedir ajuda aos teus pais. Fica combinado? Então, até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!